Perder não é uma opção e o time do Milan com Pitbull vai encarar o primeiro clássico da temporada, é Milan vs Internacional. Pitbull se lesionou no último episódio, é o nosso primeiro jogo após a lesão e vamos ver como o nosso artilheiro vai se comportar. Até o momento o Pit tem 3 jogos pelo Milan, 3 gols e 2 assistências. Ele está jogando muito e chegou aos 200 gols na carreira, uma marca muito expressiva para um cara de apenas 22 anos. Vamos lá então mano, é classicão, é jogão, já detona o botão do like, já se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3 nossos outros canais aí no Youtube. Autoriza o árbitro, tem bola rolando para cima da Inter. Agora moleque, lançamento ali na moral, Rafael Leão, errou o passe, era a bola para o Pit fechar moleque. Pé de garoto, Pitbull, levantou, tentou, passa, passou! E passou, é gol do Milan, Pitbull enraivado. O brabo, ele parte, meio que se embanana ali tentando dar um chapéu, levantar a bola, o zagueiro não consegue pegar, a gente não tem nada a ver com isso. É o primeiro do roçoneiro e o primeiro do Pit em um clássico italiano. Mariano, soltou a pedrada. Mas a Inter de Milão já tenta responder na saída de bola. Aí tem o toque, tem espaço para bater direto para o gol. Ah, rascou a trave. Vamos pressionar essa saída de bola aí, hein? Olha o enraivado, pressionou, pegou, vem goleiro saindo, Pitbull. Ah, cara, eu tentei cavar, mano. Imaginei que o goleiro ia chegar no abafa. Pit, vamos botar essa no chão, já distribui no Rafael Leão. Tô passando, irmão, já manda. Sai do impedimento, Pit, pé de frente. Isso, garoto, vem para cima, vai para o fight. Não, cara, era a tentativa do drible ali, mas o juizão marca a falta e a gente tem uma boa bola. Vem, Rafael Leão, cruzamento, Pitbull. Uh, testa para fora. Fim do primeiro tempo. 1 a 0, gol do nosso artilheiro, molecada. Recuperamos. E vamos sair para o contrário. Tá aqui, olha o Pitbull acelerando a jogada. Botou na frente o Barella, não chega nem no cheiro. Pitbull enraivado, vai para a linha de fundo, tocou para trás. Entrou, gol contra. É gol do Milan. O Paredes. Essa parede aí não está boa não, cara. E empurrou contra o próprio patrimônio. A gente chegou no limite, eu toquei para trás. Era o nosso camisa 19 que ia meter para o gol. O zagueiro tentou, mas não tinha o que fazer realmente. Foi no susto, cara. Tabelinha e gol. Aí tem o cruzamento. Bola vem fechada. Pit. O Naná segura ela. Termina mais uma o Pit. Aí toca com o brasileiro Matheus Gonçalves, ex-Flamengo. A jogada flui. O Pit vai dentro da área, só segura. Espera o toque. Eu quis cavar uma falta ali, mas viajei no lance. E a sequência. Ele perde esse gol. Cobrança de falta da Inter. E golaço. Eles diminuem o placar. Já estamos aí nos acréscimos. São quatro minutos, velho. Ficar segurando essa bola aí na frente é o que nos resta. Para evitar a chance deles empatarem o jogo. Pit. Passei para pedir. Olha o que o cara fez, mano. Deu uma bola ali de graça. Vamos ajudar a defesa aqui. A Inter está vindo. Pit Bull na marcação. Chega lá para bloquear. Vai, 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 vai. Passou, hein. Passou. Complicou ali a defesa. Tira. Vai acabar o jogo. Pit Bull mandar lá na frente. Seria um lançamento sensacional. Mas acaba o jogo. Decidimos. Os dois gols aí com a assistência. Um gol do Pit e o outro tocando. E o zagueiro metendo contra. Com essa vitória a gente abriu quatro pontos aí da Fiorentina à segunda colocada. E afundamos a Inter para décimo sexto. E caraca, mano. A situação dos caras está ruim, hein. Só vamos lá para mais um clássico. Agora diante da Juventus. Campeonato Italiano está pegando fogo. E o Pit tomou uma trombada aí. Deixa esse camisa 24 comigo que a gente vai descontar. E a jogada da Juve veio nessa tabela. Olharam aí na grande área o cruzamento perigoso. Foi meio bizarro ali a foto em cima do Pit Bull. O juiz não deu. A Juve deu sequência no lance. E chegaram ali para fazer um a zero. Só que aí erraram. Mais um cruzamento. Rafael Leão pegou na veia. Mas bateu por cima. E saiu entre dois. Tem mais três, quatro, cinco atrás dele. Impressionante. Segue o lance. Ele já toca. Ele pede. Ele recebe. Vem marcação do time da Juve. Pit protege. Olha ali para o meio. Rafael Leão pediu. Ai, errei. Na hora do passe a gente foi travado. Zero a zero. Termina aí o primeiro tempo. Mais jogada do Rossoneiro. Pit Bull. Chegou. Pediu cruzamento. Oi. Deu uma de zagueiro o nosso atacante ali. E é o Pit Bull daqui, rapaziada. Dá para soltar um canhão. Ele bate o goleiro em dois tempos. Tentativa deles ali na frente. Bate. Rebate. Defesa afasta. Sobrou ainda. De fora da área. Mais uma bomba. E a pressão não para, cara. A pressão não para. A Juve toda hora na frente. O Milan conseguiu tomar, mas saiu errado. E de novo. Rabiou, me parece, ali o camisa 25. Fizemos ali o pivô. Só esperei o toque. A gente cavou essa falta. E vamos ter a chance. Quem sabe agora, hein? Vai ser o último lance. Um minuto de acréscimo. Faltando aí para o fim. Pit Bull dominando. Olhando. Tapa na boa. Na moral. Ah, não errei, cara. Nem para o ponta, nem para o latera. Pressionando ali o goleiro. Fim de papo. Nosso primeiro 0x0. Estamos classificados já para a próxima fase 100%. E vencemos vitória de Guimarães aqui na Champions. 15 pontos. Vamos para a última rodada. Só para manter a primeira posição. Mas o nosso saldo é bem maior que o do Real Madrid. De momento, a gente tem 6 de saldo a mais. Pit descansando aí contra o Sassuolo. Vitória do Milan e 5 pontos na ponta. E anúncio do melhor jogador do mundo. O mundo está de sacanagem, cara. Deram para o De Jong. Será que foi a questão aí da lesão do Pit? Ou por ele não ter jogado a Champions do ano passado? Que a gente teve algumas lesões, mas foram curtas. Mano, e dessa vez a gente não ficou nem entre os 3 primeiros. A gente era o atual segundo melhor do mundo. Agora caímos aí para ele, para o Mbappé e para o Koga. Koga do Rei Sol, lá do futebol japonês. Um zagueiro ainda. A jogo contra o Bolonha também vitória por 1x0. O Pitbull está jogando essas partidas, mano. Mas a gente está simulando que são com times bem fracos aí, ó. 1x0 no Ascoli também. E a partida do Real, ele também foi para o jogo. A gente empatou lá no Santiago Bernabeu. Ficamos na liderança. O 2x2 ali. E passamos para as oitavas em primeiro. A gente já estava matematicamente classificado. E muito difícil de perder a liderança. E olha só os outros grupos. O Dinesi, tá achando que o Milan tomou 4x0. Partida contra o Cremonesi, 2x2. O time começou a cair de rendimento. Vamos para a próxima, mesmo que seja contra um time fraco. E a partida é contra o Salernitana. É hora de voltar a vencer no campeonato italiano. E Pitbull enraivado. Tá doidinha para meter mais gol. Vamos ver o que vai acontecer. Já tem boa inversão ali, ó. Pit na área. Pede ela para o alto. Vem de cabeça. Eu queria de voleio, cara. Mas ela veio muito em cima. Mais uma abertura de jogo. Tá funcionando esses cruzamentos. Vem mais um para o Pit. Vai! Não deu. Não deu. Tira a defesa do Salernitana. E não tinha ninguém do Milan. Tá chegando ali. Bola cruzada. Primeira trava. E Pitbull na trave. No rebote não tinha. Mas sobra com o Salernitana. E o segundo tempo já tá rolando. Agora é a vez do adversário vir pro ataque. Aí ele pode girar. É o centroavante deles. Mag não defende. Vamos acelerar a jogada, moleque. O Pit acompanha. Espera ela na grande área. Se vier aqui é no esqueminha. Ah, mano. Bate rápido. Esperou dar a falta. Aí segue o lance. Bola com o Pit. Cobrou rapidinho. Tô aqui. Pode marcar pênalti. Ele tá. Ele tá marcando o penal. Penalidade máxima pro Milan. Em cima do Pit, cara. Não tenho o que dizer. Realmente foi, cara. Pelo amor de Deus. Ó, o Ribeirinho tá no Salernitana ali. E o pênalti nessa dividida aqui. Eu acho que foi. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Aqui é um enraivado na bola. Vamos lá, Pitbull. Uh, pra fora. Vou parar de bater pênalti, mano. Eu não uso a seta como muitas pessoas pedem. Porque é algo irreal. A gente tem que bater na moral. Tô segurando demais pro canto. E o Pit manda ela pra fora. E aqui o Salernitana aproveita esse excelente passe. Camisa 9 foi travado. Tem bola viva ali. Ganhou. O Pit tá sozinho. Ele tocou certo. Mas o juiz entendeu que foi falta de ataque. Eu acho que foi o chamado perigo de gol, hein. Porque ele tirou na bola, cara. Outra jogada. Vamos lá, Pit. Chega pra linha de fundo. Bola pra tu, irmão. Caça a panela. Pra economizar. A gente não economiza. Perdemos aquele pênalti, mas esquece. E essa bola aí tá na rede. Aí o Ribeirinho, mó cara de pau, né. Tentou simular essa falta aí, esse pênalti. E tomou um cartão amarelo pra ficar esperto na próxima. Vamos tentar. Último ataque aí do jogo. Pit. Fintou. Chegou na boa. Olhou pro gol. Soltou a pedrada. É escanteio pro Milan. A gente vai segurando aí no ataque. Quem sabe buscar o segundo gol. E fechar essa vitória. Vem bola, hein. No capricho curta. Mandou ela curtinha. Aí o Pit já aparece aqui. É agora, moleque. Vai pra cima deles. Agarrou, cara. O drible não funcionou. Ele ficou travado. Parado ali. Mas tá de boa, né. Fizemos o gol aí e a gente vence. Melhor jogador do futebol asiático é brasileiro. É o Gustavo. Em segundo, ficou um cara estranho. Em terceiro, o mais estranho ainda. E o melhor da América do Sul, Antony Aires. Em segundo, o Angel do Júnior. Em terceiro, o Guilherme Castilho do Ceará. Vale lembrar que o Antony Aires é brasileiro e é ponta esquerda do Liverpool. Tá de ouvir o Adelmari. Vamos encarar o time do Letty. E agora ou nunca, em busca de mais uma vitória. Vamos dar opção, Pit. Domina a toca de letra. O passe acontece. A jogada flui. Recebeu na frente. Olhou. Bateu. Guardou. Pitbull. Enraivado. Sai pra comemorar. E é 1x0 pra gente. Mas aí tem sequência. O Letty vem pra cima. O time deles não abaixa. E lembrando que o Letty foi um dos times do irmão do Pitbull, né? O Garrinha Júnior. Ambos aí filhos do lendário goleiro Garra desse canal. Garrinha Júnior era lá do Geração Gamer 3. Aí tem domínio. Cara, se cavar ali na área, a gente empurra pra rede. É agora. Ah, vem muito alta. O time trabalha. Pit. Pitbull. Enraivado. Toca. Vamos correr pra grande área. Quem sabe vem um cruzamento aí no capricho. Encosta, meu garoto. Dá opção. É contigo agora. Vem pro giro. Consegue. Olhou pra rede. Bateu mascado, véi. O Fico não saiu forte. Mais jogada. Vamos lá. Vamos, Milan. Pitbull. Fechou. Na trave. Mais uma cabeçada na trave. Já foi num jogo anterior ali. E mais essa agora. Quase. Vai complicando a nossa vida. O juizão tá marcando o pênalti pro Letty. E realmente foi, ó. Chegou igual maluco. O nosso zagueiro deu uma bica na canela do atacante do Letty. Vamos ver se o nosso goleirão pega. Ou se o cara dá uma de pitbull chuta pra fora. Bateu bem demais. Mas 2x1 o Letty vira o jogo. Fora time. Aparece aí Pit. Domina. Já prepara a canhota. Fuzilou em cima. Pressiona que a gente tem que correr atrás do prejuízo. Só vem, moleque. O pai tá sozinho. Toca no Pit. Vai, enraivador. Tocou no meio. Vem tabela. Acontece. Dominou. Mais um desvio. Tem Milan. Rafael Leão passou. Só passou e voltou. Pitbull tá na área. Vamos ver qual é. Demorou muito. Mas volta. Ainda. Vai Pit. Vai pra dentro deles, moleque. Aí o tapar. Quase deu ruim. Mas deu. Foi bom. Bola na frente. Pitbull. Defendeu no rebote. Não tinha uma. Alma viva do Milan. Mais uma. Pitbull pede. Ele bate. Bate certo. O goleirão faz uma defesaça. É impressionante que eles estão segurando o placar. Viraram o jogo. Bola no alto. Pitbull. Pitbull. Empata o jogo. Cabeçada do artilheiro. É bola na rede. É o segundo dele. O segundo do Milan. Olha aí. Contando com o desvio que matou o goleiro. Milan recupera na saída de bola. Será que dá? Será que dá? Pitbull na grande área. Vai pra cima deles. Pit vai pra cima. Botou velocidade. Chegou. Bateu. Defendeu. Era o gol da virada. O vira virou. Quase aconteceu. Se liga na jogada. Encarando. Carregando. Aí a gente tentou bater no contrapé. Mas o goleiro foi esperto. Ele ficou posicionado ali. Vai ter cobrança curta. Jogada ensaiada. Pit já pede. Protege. Já achou espaço. Bem chute forte. Mais uma bomba que explode. Defesa tira sobre a nossa. É tua Rafael Leão. Pitbull da opção. Domina. Vamos pra dentro. Vai Pitbull. Sai daí cara. Me atrapalhou o próprio companheiro. Aí é de lascar. Aí é de lascar. Quando o seu próprio companheiro te atrapalha na jogada. Seria a nossa outra chance de virar esse jogo de novo. Terminou aí o primeiro turno do campeonato italiano. Estamos a quatro pontos da Fiorentina na segunda colocada. E vários times aí famosos lá embaixo. A Juve é a oitava. A Inter tá lá em décimo terceiro. O negócio tá feio aí na Itália. E chegamos a janeiro de 2026. Faltam seis meses pra primeira Copa do Mundo da carreira do Pit. Vamos torcer pra que ele não se lesione. O que aconteceu na última. E a gente acabou não sendo convocado. Vamos ficando por aqui rapaziada. Só olhando a artilharia. Na Champions jogamos poucas partidas. Uma vez que o Pit se lesionou né. E já temos o adversário. Olha quem é. Justamente o nosso ex-clube. O Borussia Dortmund. Mas mesmo assim ó. O Rafael Leão é o artilheiro do Milan. Eu achei que era o Pit. Theo Hernandes tá em sexto lá com quatro gols. E o Pit Bull só tá lá em vigésimo segundo com apenas dois. Será que ainda dá pra buscar? Já a artilharia do campeonato italiano. Estamos melhores né. Estamos em nona aí com oito. O Rafael Leão é o melhor do nosso time com nove. E o artilheiro é aquele cara. Com aquele nome cabuloso de falar do Napoli. Ele tem quatorze gols. Ao lado de outro cara aí também do Sassuolo. Agora sim mano. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. Estamos juntos é nóis. E até lá.